Desembarqueia O que é legal 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 E se você não aguenta Saia da frente Se joga no boldo Quer se acima o gay Se você não perdeu a saída da frente, se jogue no bolo que é que o chefe é que Aaaaaaaaii Rale o que é legal Saque, saque, saque Rale o que é legal Que legal pra cá Que legal pra cá Que legal pra cá Coook O rodo não me anja pra não virar E se você não aguenta, sai da frente Se rola e no bolo que é chapa quente E se não aguenta, sai da frente E se não aguenta, sai da frente Fute em Bateria Fute em Bateria